Para o encerramento do 10º ano do Congresso Internacional de Direito Tributário, ouviremos o presidente da APB, o doutor Eduardo Maneiro. O mesmo palavra que eu estou falando. Mais uma vez, o ministro do Norte, esta sessão de encerramento, prova o acervo da APB em homenageado. Obrigado pelas palavras da professora Isabel que emocionou a todos nós e pela sua palestra. A sua palestra demonstra que o senhor conhece o direito de lutar. Eu espero que o senhor tenha gostado da recepção e que possa contar como palestrante, porque deu vontade de escutar toda a palestra que é a presença preparada e que nós iríamos aprender com o livro. Então, já fica feito o convite para o próximo ano, o senhor voltar como palestrante. Eu gostaria que tudo o que deveria ser dito já foi dito. Na quarta-feira, ministro, nós fechamos às 10 da manhã e encerramos às 10 da noite. Então, o público que aqui se fez presente estava com fôlego de rock em Rio, 12 horas de auditório, mas para não ouvir bandas de rock, mas para ouvir palestras de direito de lutar. É um corpo heróico que eu gostaria de agradecer e dizer também a alegria e a satisfação de poder encerrar esse mestre do novo Congresso com a justíssima homenagem ao ministro Dias Tópolis, que é um homem de bem e que enfrenta com coragem e dignidade as cacetadas que a vida lhe põe. Isso é um tipo de muita divulgação. Eu gostaria de agradecer a todos que a APADP existe por conta do prestígio que todo ano vocês apresentam com entusiasmo. Debates, participam, as redes sociais da APADP têm uma dinâmica impressionante. E dizer que o ano que vem estaremos realizando o vigésimo Congresso, provavelmente em setembro, vamos definir a data. O ano que vem iremos comemorar os 50 anos do Código Tributário Nacional e já escolhemos que a APADP não, a homenageada que sempre recusou, mas ele para o ano que vem não tem como. A resistência não vai ser levada em consideração. O vigésimo Congresso da APADP será em homenagem à professora Isabel Pérez. Aplausos 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 O que é o senhor escolher, tem que falar o distinto, né? De saudação ao professor, eu já acho que a fila mais é grande. Bom, muito bem Então, está encerrado O mestre do nosso congresso Muito obrigado